Música Florestas inteiras, rios, biodiversidade e povos indígenas ameaçados de serem varridos do mapa por atividades que hoje são ilegais. Bolsonaro quer legalizar em terras indígenas a mineração, a exploração de petróleo e gás, plantações transgênicas e construções hidrelétricas massivas, tudo com um único projeto. O PL 191 de 2020 O presidente está usando a guerra da Ucrânia como oportunidade para justificar a tramitação em urgência desse projeto absurdo. Os povos indígenas são guardiões das áreas mais preservadas do Brasil e permitir tamanha agressão é autorizar a maior destruição ambiental do nosso país. A conta será cobrada de cada um de nós. Mudanças climáticas, ondas de calor, secas prolongadas, avanço do mar sobre a cidade, escolapso agrícola são algumas das consequências. A força que nós temos para barrar esse ataque é a da mobilização. Compartilhe esse vídeo e diga PL 191 não em todos os espaços que puder. Legenda Adriana Zanotto